Vamos continuar falando aqui então sobre os recursos dos aplicativos de e-mail e agora eu vou comentar com você um dos assuntos que é o mais cobrado nas questões sobre esse assunto aí na nossa base de dados você vai encontrar centenas de questões que abordam os campos utilizados nas janelas de criação de mensagem isso vale tanto para a utilização de webmail quanto para a utilização de clientes de e-mail então olha só essa daqui é uma janela típica de criação de mensagem de correio eletrônico tá é só para te situar essa figura aí é uma figura retirada do mozilla thunderbird mas tudo que eu vou falar aqui vale para qualquer cliente de e-mail e também para qualquer recurso de webmail tá eu vou falar que vale para qualquer dessa desses recursos bom os campos para a criação de mensagem são esses campos que a gente tá vendo aqui e eu vou comentar esses assuntos com você o campo de ele contém o remetente da mensagem é quem tá criando essa mensagem tá então você tá vendo aqui aí no meu campo de tem o meu endereço de e-mail que é o endereço cadastrado para esta conta aí que eu uso no provedor yahoo então eu estou criando uma mensagem para alguém o remetente sou eu o meu nome está no campo de maurice bueno o endereço é mau 4 por 4 arroba yahoo.com.br o campo para o campo para é onde eu coloco o destinatário ou os destinatários diretos da minha mensagem são os destinatários principais é para quem a minha mensagem vai diretamente o campo cc significa com cópia ou seja é onde eu posso colocar os destinatários que não sejam os destinatários diretos da minha mensagem mas são pessoas que eu quero que recebam cópias da mensagem que eu estou enviando os destinatários diretos ficam no campo para aquelas pessoas que não são os destinatários direto mas ainda assim eu quero que recebam cópia daquela mensagem eu vou colocar no campo cc o campo cco isso as bancas adoram tá é é o campo que significa com cópia oculta então é o com cópia oculta é um campo que eu uso para definir endereço de destinatários que não serão conhecidos pelos demais destinatários quando eu ponho um endereço no campo cco significa que aquele destinatário não será conhecido pelos demais destinatários então presta atenção aqui no seguinte ó no campo para eu coloquei um destinatário que se chama curva do rio tá no campo cc eu coloquei um destinatário que se chama irã abife no campo cco eu coloquei um destinatário que se chama salomão aí que que acontece esses três destinatários receberão a mensagem os três destinatários receberão a mensagem só que nem o curva do rio e nem o irã abife saberão que o salomão também tá recebendo essa mensagem por quê porque para o salomão eu tô colocando a mensagem como cópia oculta oculta então ele também vai receber a mensagem mas nem o curva do rio nem o irã abife vão saber que o salomão também recebeu a mensagem tá então é isso é muitíssimo cobrado em prova a finalidade do campo cco é justamente essa é permitir que eu coloque destinatários que também receberão a minha mensagem mas os outros não vão saber que aquela pessoa também recebeu a minha mensagem tá é deixa eu só te mostrar aqui o seguinte primeira coisa que eu quero te mostrar aqui é que você tá vendo e eu nem é eu nem tinha percebido mas por acaso aqui eu criei um outro campo cco tá acontece que quando eu trabalho com o thunderbird eu posso criar vários campos aqui diferentes não tem problema eu só coloquei mais um destinatário como cco aqui ó que é o destinatário mauricio 4 por 4 arroba terra ponto com ponto br isso foi até bom né porque na verdade aqui nessa mensagem eu tô mandando a minha mensagem para dois destinatários como cco um não saberá do outro se eu tô colocando como cco como é um cópia oculta é porque eu não quero que aquele usuário seja conhecido por nenhum outro mesmo outros para os quais eu também mande a mensagem como cópia oculta então o que eu tô dizendo o seguinte eu posso colocar sei lá dez destinatários como cópia oculta um não saberá do outro tá quando eu mando uma mensagem para um destinatário como cópia oculta nenhum outro que esteja em nenhum dos campos de destinatário nem no campo para nem no campo é cc nem no próprio cco vai saber que aquela pessoa tá recebendo a mensagem ela vai ficar anônima ela vai ser desconhecida para os demais destinatários da mensagem bom outras informações que são importantes aqui pra gente é terminar isso aqui bom olha só falando ainda sobre os campos de destinatários tá nenhum dos campos de destinatário é de preenchimento obrigatório eu não sou obrigado a colocar endereço em nenhum dos campos de destinatário portanto é perfeitamente possível que eu envia uma mensagem sem nenhum endereço no campo para eu posso colocar o meu destinatário no campo cc ok eu não sou obrigado a colocar o endereço no campo para o campo para pode ficar em branco eu não sou obrigado a colocar endereço no campo cc o campo cc pode ficar em branco eu posso por exemplo mandar uma mensagem é para dois destinatários e colocar os endereços de ambos apenas no campo cco o campo cco também não é de preenchimento obrigatório eu só irei preenchê-lo quando quiser então né é guarda isso nenhum dos campos de destinatário então eu tô me referindo ao campo cc ao campo para né ao campo cc e ao campo cco nenhum desses três campos é de preenchimento obrigatório esses campos podem ficar em branco quando eu criar uma mensagem agora quando eu tô criando uma mensagem ela tem que ir para pelo menos uma pessoa então se eu criar uma mensagem pelo menos um desses três campos no para no cc ou no cco eu tenho que colocar pelo menos um endereço porque senão a mensagem não vai para ninguém então é o que a gente tem que guardar isso nenhum dos três campos de destinatário é de preenchimento obrigatório nem o para nem o cc nem o cco agora quando eu mando uma mensagem para alguém em pelo menos um desses três campos tem que ter pelo menos um endereço maurício quantos endereços eu posso colocar num desses três campos não há um número para isto não há uma quantidade máxima de endereços o que há é a quantidade máxima de caracteres que você pode colocar no campo e este limite é de duzentos e cinquenta e cinco caracteres então você pode colocar quantos endereços você quiser por exemplo no campo para desde que esta quantidade de endereços não ultrapasse o total de duzentos e cinquenta e cinco caracteres aí vai depender do tamanho de cada endereço então não temos um número para dizer olha você pode colocar até x endereço no campo não existe isso não tem um limite para a quantidade de endereços o que existe é um limite para a quantidade de caracteres que você pode usar no campo como um todo tá e que mais voltando aqui só para a gente fechar então esses campos aqui a gente tem o campo assunto isso aqui também é importante é este também é um campo de preenchimento não obrigatório ninguém é obrigado a colocar é assunto tá você pode mandar uma mensagem sem assunto não tem problema nenhum o assunto é uma cortesia que a gente faz para o destinatário da mensagem quando eu coloco o assunto o destinatário recebe a mensagem vê lá né o o assunto já sabe do que que ela se trata mesmo antes de abrir a mensagem então assunto é uma cortesia é uma forma de poupar o tempo né do meu destinatário para ele ter que abrir a mensagem para saber o que que é quando eu mando na a mensagem com o assunto antes mesmo mesmo antes de abrir a mensagem o destinatário saberá do que ela se trata tá então o campo assunto é de preenchimento não obrigatório vamos dar uma olhadinha aqui numa questão para a gente ver como é que isto cai em prova cadê a questão aqui tá ó é só só para 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 esclarecer aqui é eu não eu não falei nas demais características aqui dessa janela porque isso a gente vai ver quando a gente comentar os aplicativos propriamente ditos tá então eu aqui a única coisa que eu queria era falar sobre os campos que são comuns em todos os aplicativos os detalhes de cada janela e tudo mais aí eu vou comentar a nos outros vídeos quando a gente falar de cada aplicativo em específico tá bem então olha só é vamos fazer essa aqui a questão essa questãozinha aqui da vunesp que ela diz o seguinte um usuário preparou uma mensagem de correio eletrônico no microsoft outlook 2010 em sua configuração original com as seguintes características para danilo com cópia para andréia e para rogério cco com cópia oculta para o roberto ea mensagem tem um arquivo anexado que o nome desse arquivo é contrato ponto pdf beleza considerando que a mensagem foi enviada e entregue com sucesso e indique a alternativa é que indica quais usuários receberam o anexo bom é essa essa mensagem aí tá ela essa questão aí tá falando sobre uma característica específica que é o envio de anexo tá essa mensagem ela vai ser enviada para quatro pessoas danilo andréia rogério e roberto tá todas essas pessoas vão receber a mensagem a mensagem contém um anexo e todas elas vão receber esse anexo o danilo a andréia o roberto e o rogério vão receber essa mensagem a mensagem a mensagem contém o anexo quer dizer que todos eles vão receber o anexo resposta então é a letra é porque todos eles vão receber o anexo o detalhe aqui né que eu queria chamar sua atenção é para o seguinte fato tá o roberto ele tá recebendo essa mensagem como cópia oculta você tá vendo que o roberto tá aqui como cópia oculta então significa que nem nem o danilo nem a andréia e nem o rogério saberão que o roberto também está recebendo essa mensagem porque é a o roberto foi incluído aí no campo com cópia oculta tá então eu só quis aqui né é é é mostrar para você o uso do campo cópia oculta mas na verdade a a a a a a a questão trata do envio do anexo o anexo vai ser enviado a todos mas tudo bem é mais uma questãozinha aqui que a gente fez junto e então viu a resposta e para a gente finalizar é vamos dar uma olhadinha aqui em algumas características importantes que a gente precisa armazenar a gente precisa conhecer né é ainda sobre esse assunto olha só os provedores de e-mail podem ser armazenados para configurar mensagens recebidas para armazenar mensagens recebidas mesmo depois que elas tenham sido enviadas para o computador do usuário para consultas posteriores tá é concurso é o nome dominar isso aqui ó é para dizer o seguinte quando eu uso um cliente de e-mail eu posso fazer a configuração de como eu quero que a minha caixa postal funcione eu posso configurar o meu cliente de e-mail para que ele apague a mensagem do servidor depois que a mensagem for mandada para a minha máquina ou eu posso configurar o meu provedor para que ele mantenha uma cópia da mensagem mesmo que ela já tenha sido enviada para o meu computador então isso é uma questão de segurança eu posso deixar uma cópia lá o que acontece tá essa é a outra observação que eu coloquei aqui ó provedores definem limites máximos de armazenamento em termos de quantidade de memória para os e-mails que ficam nos servidores tá então o que que acontece se eu configuro o meu provedor de e-mail para deixar uma cópia armazenada lá eu preciso tomar cuidado porque quando atinge o limite de memória é que pode ser usado no provedor né no servidor esse limite é definido pelo provedor quando atinge esse limite o provedor não aceita mais mensagem naquela caixa postal ele começa a rejeitar a mensagem tá naquela caixa postal então a maioria dos usuários de clientes de e-mail configura o seu provedor para que depois que a mensagem for enviada para o computador do usuário ela seja apagada do provedor que é para não ficar ocupando espaço lá no servidor e para evitar então que se atinja o limite de memória que pode ser usada e né como eu disse se esse limite for atingido o provedor vai começar a rejeitar novas mensagens que chegarem para aquele usuário então a gente tem que tomar cuidado com isso para não passar por essa rejeição de mensagem tá eu comentei aqui também que os softwares de e-mail permitem criar grupos de usuário com seus respectivos endereços de e-mail e aí você pode mandar mensagens para um grupo tornando de necessário digitar um a um os endereços dos destinatários da mensagem é, eu posso por exemplo ter lá no meu cliente e-mail um grupo que eu chamo de trabalho é, o grupo lá dos professores do curso onde eu trabalho então quando eu quero mandar uma mensagem para os professores né, fazendo algum aviso é, perguntando alguma coisa eu em vez de ter que digitar o endereço de cada professor eu mando para o grupo professores, pessoal dia tal o curso vai abrir vai ter aula é feriado não é né então eu posso criar vários grupos e mandar mensagem para um grupo quando eu mando a mensagem para um grupo ela é enviada para todos os endereços que estiverem cadastrados naquele grupo então assim a gente viu as principais características desses recursos e de e-mail né o que tem de mais importante aqui que a gente viu é de fato guardar a utilização dos campos isso cai bastante em prova beleza valeu até a próxima é a próxima é a próxima é a próxima é a próxima